Bom Paulo, agora eu vou passar para um outro tema que está aí quentinho, está sendo bem debatido, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que depois de sofrer um desmonte, ser rebatizado a partir desse desmonte, como Casa Verde e Amarela, o governo Lula agora está retomando ele. Eu até separei uns dados aqui, que o governo Lula prometeu 2 milhões de imóveis até o fim do mandato e o ministro das cidades, o Jado e o filho, diz que isso vai gerar 1 milhão de empregos. Então eu te pergunto, o que a gente pode esperar dessa retomada do Minha Casa Minha Vida? Legal, muito boa a questão, Rony. De fato está quente, o BR Cidade soltou um manifesto essa semana para pautar algumas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida. E a gente precisa fazer um balanço, que é o seguinte, Rony. Tanto o programa Casa Verde e Amarela, quanto o próprio programa Minha Casa Minha Vida, na sua versão lá de 2009, eles estavam centrados quase que exclusivamente na produção de novas moradias e nessa produção, numa produção cuja localização do terreno, projeto urbano e projeto arquitetônico, eram desenhados pela iniciativa privada, pelo empresariado do setor da construção civil. Isso significa que, sob a inteligência de mercado, o que acontecia eram as moradias em tamanho muito reduzido, localizadas na periferia da periferia. Então você conseguiu ter uma produção habitacional da ordem de 5, 6 milhões de moradia e mesmo assim, só que mesmo produzindo moradia, você entrega moradias, mas você não leva a cidade para essas moradias, ou seja, você não leva acesso a equipamentos básicos de saúde, de educação, de trabalho. Então é como se a política habitacional operasse na contramão do direito à cidade. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que é o que eu mencionei aqui, sobre os anos 2010, é que você produziu largamente milhões e milhões de moradia e o déficit habitacional permaneceu quase o mesmo. Pelo seguinte, porque você gerou esses amplos investimentos, os subsídios geraram um aquecimento do mercado imobiliário, com essa imensa procura, você tem uma especulação, uma escalada de preços e o déficit que é composto, então, por moradias precárias, por coabitação de três, duas, três, mais famílias de uma única moradia, mas ele é composto também pelo ônus excessivo com aluguel, que é quando a família gasta mais de um terço da sua renda com alocação. Então, o déficit diminuiu numa variável e aumentou em outra variável, que é a cidade camarote. Tudo custa o olho da cara, as pessoas não podem mais pagar um aluguel na área mais central e se muda lá para a periferia da periferia. Então, um primeiro ponto que o BR Cidades vem pautando para esse novo Minha Casa Minha Vida, estabelecer que na etapa de escolha da terra e de elaboração do projeto, que isso não seja exclusivamente da responsabilidade da empresa construtora. Porque você gera com isso a possibilidade de incentivar concursos públicos e projetos, você gera outras modalidades de licitação que cheguem em melhores resultados em termos de projeto arquitetônico e projeto urbano. Basta ver, isso aconteceu com o Minha Casa Minha Vida e Entidades, que é a linha do programa, que é em que o projeto e a execução se dá através do controle popular das organizações dos movimentos sociais. Só que lá, isso foi menos de 2% dos recursos. Então, um segundo ponto aqui é pautar a defesa, uma superioridade técnica, arquitetônica e urbanística do Minha Casa Minha Vida e Entidades, que consegue melhores projetos e ainda, como ela conta com participação, ela gera laços sociais nesse processo de viabilização do projeto e gera uma corresponsabilidade dos envolvidos no empreendimento que foi produzido. Então, esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, que aí inclui também os anteriores, é diversificar as linhas do programa. Então, você não precisa centrar só na produção de unidade nova. Você precisa ter locação social em áreas centrais, onde você já tem infraestrutura urbana. E os beneficiados não precisam ter a propriedade do edifício, mas eles têm uma locação subsidiada. Você pode ter melhorias habitacionais em áreas, em bairros já consolidados. Para aquelas pessoas, aquelas famílias que precisam de um quarto a mais ou precisam de um banheiro melhor, mas elas querem continuar morando naquele bairro onde elas têm família. Então, você tem melhorias habitacionais com assessoria técnica. Então, você pode ter locação social, você pode ter melhorias, você pode ter reforma de edifícios existentes, você pode ter lote urbanizado para a construção posterior. Você pode ter, e aí foge um pouco do Minha Casa Minha Vida, mas ainda urbanização de favelas, como no caso do PAC. Enfim, e o último ponto ainda para esse debate da política habitacional, que é importante. O patrimônio da União, aquele que o Paulo Guedes queria leiloar e vender a presa de banana, é um grande patrimônio. É um grande patrimônio que pode e deve ser usado para habitação de interesse social. Porque, com isso, você consegue ter... São terras, são edifícios, muitos deles bem localizados, em que você consegue ter uma terra que não fique à mercê dessa especulação. Então, só para a gente recapitular aqui, sem querer te botar na fogueira, na sua análise, Minha Casa Minha Vida está sendo retomada, mas ainda com os mesmos vícios de antes. Eu diria que, pelo que a gente tem aí, da MP que saiu ontem, ela ainda é muito genérica. Ela já consegue introduzir alguns desses elementos que eu mencionei aqui, da locação social e tal. Então, ela, por si, não é comprometedora. O fato só é que, aí a gente precisa reconhecer, isso precisa ser dito, é que o processo de transição, o BR Cidades, a gente participou da equipe de transição, foi um processo participativo, de debates importantes. Mas, infelizmente, a gente precisa reconhecer que a figura do ministro entrou aí para a taxa da governabilidade e da conciliação. que não é uma figura que tem trajetória ligada às questões urbanas, aos estudos urbanos. É uma figura de um arranjo de governabilidade. Enfim, não preciso me estender muito nisso. Então, o fato é que o ministro das cidades não tem uma trajetória que possa dizer que a política habitacional vai ser coerente com essas necessidades e essa realidade do que pode ser a política habitacional. Por isso que o BR Cidades está mobilizando e construindo, ampliando a sua rede na sociedade para que a gente possa incidir, pressionar ou dialogar para que a política habitacional seja coerente com uma política urbana.